Só Cristal, uma nova luz no mundo clássico dos cristais. A Só Cristal é fruto de seis décadas de pura vocação e talento. Consolidada pelo tempo e referência nacional na fabricação de lustres de cristal, a Brasilustre cede aos apelos do mercado e inaugura sua loja de fábrica. O principal objetivo que deu forma a Só Cristal é estar junto ao público consumidor e aos profissionais que se dedicam ao design de interiores, oferecendo além da fidelidade aos clássicos da iluminação, o atendimento de projetos especiais. Uma variedade incalculável de combinações de materiais e acabamentos estará disponível aos amantes da boa e charmosa decoração, trazendo para os padrões contemporâneos dos espaços a chance de iluminar os ambientes com requinte e originalidade. O endereço é no Pulsante Centro Histórico da Iluminação, na cidade de São Paulo, Rua da Consolação 2274. Faça uma visita. Você ainda não viu tudo que a arte clássica de iluminar pode oferecer. A Só Cristal é a sua chance.